Oi guerreiros, meu Deus do céu gente, como essa semana tá surreal né, a gente não imaginava tanta notícia do Fluminense saindo uma atrás da outra, uma atrás da outra, começou com a bomba do Marcelo, uma bomba maravilhosa pra gente, uma contratação, pra mim, pra mim, né, e pra diversos tricolores, lógico, e pra alguns jornalistas, comentarizam, é a maior contratação do futebol nacional até agora, tirando, comparando Paulinho, comparando a volta do Gerson, que não é uma, o Gerson tá voltando, então, né, mas o Marcelo repercute no mundo todo ainda, né, a volta dele pra casa, né, a volta dele ao Fluminense, né, tendo propostas melhores, né, contratos aí que seriam muito mais vantajosos pra ele, mas ele resolveu voltar pra casa, e nisso vai continuando, né, o Gabriel Pirani, né, que é o nosso, é o nosso, é o tema do nosso vídeo, que a torcida tricolor tá chamando de Gabriel, moleque piranha, né, nem Gabriel Piranha, moleque piranha, lembra muito o Lanzini, né, de corpo, assim, né, de até de fisionomia, magrinho, mas o Lanzini era mais corredor, a gente vai falar sobre o Gabriel Pirani, a nova contratação foi anunciada, trabalhou com o Diniz, melhor época dele no Santos, e você que não me conhece, Alexandre Pantoja, Pantoja, canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor, tricolor de coração, tamo junto, você que não me conhece, dá essa moral, inscreva-se, deixa seu like, visualize, você que já conhece, já sabe, visualize o vídeo, compartilhe com os tricolores, compartilhe com os amigos que gostam de futebol, queiram saber notícias do nosso clube, né, tem muitos aí inscritos que fazem parte de outros clubes e debatem comigo no Instagram, em mensagens, muito obrigado a vocês também, mas esse canal é, predominantemente, o torcedor tricolor, o verdadeiro tricolor, o resto é clube de três cores, e dá essa moral, ative as notificações em todas, vem comigo, vamos falar sobre o Gabriel Piranha, o novo reforço, tá, muita gente aí aposta, eu também concordo, mas é um novo reforço, foi anunciado, tamo junto, vamos falar sobre ele. Então vamos lá, galera, em meio a tantas notícias maravilhosas do nosso Flusão, né, as notícias são até melhores fora de campo do que o futebol apresentado ainda nesse início de ano, em 2023, dentro de campo, mas eu sempre falo, quem me acompanha, né, sabe muito bem, eu falo isso, falo até, falei muito ano passado no Brasileiro, né, o time geralmente tem uma inconstância no momento da temporada, o Fluminense tá começando essa inconstância e aparece agora, né, tem times que começam muito bem até o meio do ano, chegando no meio do ano, dá uma caída que foi o Fluminense no ano passado, quando virou do primeiro pro segundo turno, o Fluminense teve uma sequência ruim, né, de partidas, né, deu uma caída, depois deu uma levantada até o final do campeonato, esperamos que seja isso, né, queremos isso, né, que esse início seja meio ruim, tá sendo, tá dando uma melhoradinha, mas o futebol ainda não apareceu, como ano passado, mas que quando engrene, vai até o final do ano, daqui a pouco já estamos no final de março, se o time engrenar por ali, vai embora, aí é só alegria. Mas vamos falar do Gabriel Piranha, o moleque piranha, que nas redes sociais já ganhou, ele que é muito tímido, né, um amigo tava no CT, tava fazendo uma reportagem lá, e falou que ele é um garoto muito tímido, fala pouco, mas como, tão dizendo, muito trabalhador, muito focado, ele veio pro Fluminense muito feliz, né, ele deu até uma entrevista chegando no Rio de Janeiro, vamos botar um trechinho da entrevista pra quem não viu, você que não viu, ou, veja aí, o que ele falou quando chegou aqui no Rio. Torcida Tricolor, aqui é o Gabriel Piranha, acabei de chegar no Fusão, tô muito feliz com essa oportunidade, e muito ansioso de encontrar vocês no Maracanã, tá bom? E, como ele mesmo disse, a melhor fase dele foi no Santos, né, com o Diniz, do Santos dele, foi com o Diniz, onde ele mais jogou, onde também ele ficou mais polivalente, porque ele é um meia 10, camisa 10, o Diniz mostrou pra ele que ele podia render em outras posições, acabou jogando em algumas posições do ataque, e foi muito bem, em muitos jogos, foi considerado melhor em campo, né, o Lessa trouxe no canal dele uma menina santista, anotei aqui pra falar pra vocês, o nome dela é Isabel Nascimento, do Imparcialmente Santista, ela falou um pouquinho sobre o Gabriel Piranha, e eu não vou mostrar o vídeo aqui, né, tem no canal dele, quem quiser acompanhe lá, ela falando tudo o que ele falou sobre o Gabriel Piranha, mas eu peguei o principal, assim, Piranha precisa de sequência, né, pra, ele é um garoto muito técnico, ele não é de velocidade, né, não é um jogador de velocidade, é um jogador de toque de bola, que ela falou que nesse esquema do Diniz, que toca muito a bola, toca e sai e se apresenta, ele cai muito bem, não é um jogador do passe longo, tipo o Ganso, mas é um jogador muito técnico, tem uma visão de jogo muito boa, né, não tem essa velocidade, como ela falou, é um estilo meio Ganso, não um estilo John Ares, que é técnico e veloz, e falou que ele precisa de tempo de jogo, né, e ele falou também que ele é franzino, a gente percebeu na chegada dele, que ele precisa ganhar mais corpo, né, pra melhorar fisicamente o embate com jogadores mais fortes, mas é um jogador que pode agregar muito ao Fluminense, pode render muito ao Fluminense, ela também comentou que no Santos está difícil a base acabar rendendo, eles são muito criticados, ela não falou do Ângelo, né, no canal lá com o Lessa, mas se eu estou falando do Ângelo, que foi criticado, né, foi, foi, a torcida foi em cima dele por alguns gols perdidos, pela forma que ele estava jogando, e o Ângelo é um garoto do Santos, uma joia da base do Santos, e o Santos não tem tido, não tem tido essa, não está tendo essa paciência, porque não está podendo ter essa paciência, como ela mesmo diz, o Santos briga pra não cair, o Santos briga pra, pra permanecer disputando o campeonato e não disputando títulos, né, brigando na parte de baixo, então ele acabou não rendendo ele, como outros também, como ela falou, ela até comentou que o Yuri Albert, também no Santos, não rendeu o que rende hoje, o que rendeu lá fora, o que rendeu no Inter, o que rende no Corinthians, mas disse que ele é muito, muito bom jogador, né, que ele pode agregar e ser muito bom pro Fluminense, pra uma composição boa de elenco, eu acredito muito ainda no Giovane, ele não jogou muito aqui no Brasil, né, ele jogou mais lá fora, mas eu acredito muito no futebol dele, o Diniz elogiou muito ele no início da temporada, ele entrou, e quando entrou, ele entrou bem, e eu particularmente não entendo o porquê do não aproveitamento dele em alguns jogos, eu sei que o Lima acaba sendo uma contratação mais cara, um salário mais alto, teoricamente ele sabe que acaba sendo o cara que tem que jogar primeiro, ele fez um último jogo bom contra a Portuguesa, acho que pra falar a verdade, foi o único jogo que ele foi bem, eu continuo com a minha mesma opinião, o Fluminense não voltou pra 2023, eu acho que o Fábio e o John Areas foram os primeiros a voltar, graças a Deus, porque o Fábio segurou muitos jogos, John Areas levou o time bem na frente sozinho, às vezes muitos jogos, e quando o Cano fez o head-trick, ele voltou pra 2023, ele veio pra 2023, aí ele começou a fazer gol, desantar, fazer gol, jogar bem, já o caso do Keno pode ser a mesma coisa, ele não tava vindo bem, não tava ainda apresentando aquele futebol que a gente sabe, conhece do Keno, talvez esse golaço que ele tenha feito no final de semana, no sábado, quando a Portuguesa reacenda esse futebol do Keno, e esperamos isso, que cada jogo um jogador apareça mais, cresça mais, e acabe o futebol dele aparecendo mais, como foi o caso do Keno, depois fez os três gols, se reparem só que antes dos três gols ele não tava tão bem, o Keno agora pode ser um caso desse, ou acho que o Giovani entrou bem nos jogos que entrou, o Lima fez uma boa partida, de repente cresça muito aí o restante da temporada, Samuel Xavier ainda tá devendo um pouco, na lateral esquerda a gente tem as improvisações, mas o Alexander fez um bom primeiro tempo, não jogou mal, o jogo contra a Portuguesa, esperamos que em jogos mais importantes, mais fortes ele possa render também, e no meio campo ali Martinelli, André, o Martinelli pra mim acho que tá até melhor que o André nesse início de temporada, acho que o André teoricamente tem feito muitas faltas necessárias, mas voltando ao Pirani, que é o que importa, eu acho que ele vai compor esse elenco, temos ainda o William Bigode, que ainda não mostrou ainda aquele futebol que esperávamos dele, temos o Felipe Mello aí, que a gente sabe que vai ser uma opção do Diniz, até o final do ano, tem o contrato até o final do ano, o Pirani tem contrato de empréstimo até o final do ano, podendo ser comprado por 2 milhões de dólares ao final do contrato, acho que é um valor até um garoto de 20 anos, uma promessa, uma aposta, valor muito bom, esperamos que ele renda muito bem, ou quando precisarmos dele, ano passado jogamos muitas vezes com um time, até no Carioca, com um time misto, e o time misto várias vezes jogou muito bem, contra o Vasco ganhamos 2 ou 3 a 0, ano passado, foi 2 a 0 com o time misto, já no primeiro tempo fizemos 2 a 0, com um time praticamente reserva, e é isso que esperamos com esse ano, esperamos com esse ano, agora o Fluminense visa a contratação de zagueiro, por causa da adesão do Manuel, fala-se de muitos, muitos zagueiros, vou abordar isso num vídeo também, que eu vou trazer para vocês aqui no canal, então fiquem ligados, canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal, ah, eu esqueci de falar, eu tenho alguns produtos do Fluminense, aqui embaixo, na descrição e nos comentários fixados, aparece um link aí de caneca, você que gosta de capinha de celular, tem várias capinhas de celular, tem copo de uísque, você que bebe, tem várias coisas do nosso Fluminense, você ajuda o canal, comprando por esse vídeo, você me ajuda, ajuda o canal, faz o canal crescer ainda mais, então se puder, dá uma olhadinha aí, você que gosta, gosta de produtos do Fluminense como eu, aproveita, compra aí, dá essa moral, tamo junto, canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal torcido do Tricolor, grande abraço galera, até o próximo vídeo. E aí,